Pessoal, ó, aquele segundo vídeo, né, como eu não consigo entrar na obra, eu vou te mostrar agora a gente saindo daqui, pra onde que dá pra você ir, tá? Vamos sair aqui porque tem bastante carro passando. Vamos ver quem vai deixar passar. Ah, esse Up aqui deixa. Obrigado, Up. Gente, ó, aqui, ó, é uma região que ela tem um mix bem legal, tá? Ela tem uma região bem residencial e ao mesmo tempo, nas avenidas igual essa que nós estamos, ela tem bastante comércio, ó, e não são qualquer tipo de comércio. Você consegue entender um pouco mais sobre a região, a qualidade, valorização. Eu vou até uma rua ali, que aquela rua é a, eu acho que é a rua do, eu não sei se é voltando a que eu tava, que é a rua do São Cristóvão, não sei, não sei. Mas eu vou passar aqui na frente de um centro comercial. Ó, é rua de comércio mesmo, ó, restaurante, designer, tem bastante coisa aqui. Eu estou na Fernando Falcão ainda, tá? Rua do Projeto. Lembrando, Rua Sentido Único. Rua Sentido Único. Aqui, ó, você vai mais um pouquinho pra frente, ó, externa, café, tem uma área office aqui pra quem tem escritório, que é uma coisa legal aqui de repente. Rua Lituânia, pesquisa aí. Rua Lituânia. Gente, eu tô totalmente oposto a onde eu ia, tá? Mas, tem problema não. Vou até abastecer naquele posto ali, ó. Há um banco, banco do Brasil, banco Itaú aqui na rua, bem em frente, um pouco mais pra frente do projeto. E tem bastante comércio. Pra quem conhece, é, pra quem curte também, aqui próximo tem aquele Vila do Samba. Então, é bem próximo aqui. Do Vila do Samba, não, desculpa. Bar Templo. Aqui, ó. Aqui é o... é o posto de gasolina, quase batendo aqui. Bem em frente aqui tem o... tem o... o... Tudo bem, boa tarde. Tudo bem? Põe R$0,00 de gasolina, por favor. Sim, já. Deixa eu conversar com a mulher. Ô, moça, aqui na frente, aquela avenida da frente ali, é a Brasleme? Não, ali é a primeira direita. Ah, é a Paz de Barros, né? É a Paz de Barros. Aqui é a rua daquele São Cristóvão? Isso. Legal. Rua Doratório aqui. É isso aí, gente. Rua Doratório. Essa rua aqui que a gente está. E ali na frente é a Paz de Barros. Eu falei Brasleme, não é. Falei besteira. Paz de Barros, tá? É um vídeo bem rápido mesmo pra falar um pouco da região, pra você entender. Projeto está vendendo, entrega agora no final do ano. Oportunidade de investimento, o Airbnb. Clica nesse vídeo aqui que você vai ver a facilidade que é de ganhar dinheiro... ganhar não. Ninguém ganha. Fazer dinheiro com imóveis no Airbnb. Muito mais, muito mais vantajoso do que você fazer locação mensal. Nesse tipo de imóvel menor, tá? Muito mais vantajoso. Além de vários escritórios que tem por aqui, além de ter o polo comercial aqui, é muito rico. Tanto em comércio, tanto de pessoas que vêm pra cá. E você está na Moca, né, gente? Moca, o bairro antigo que eu falei no primeiro vídeo, as pessoas que normalmente moram aqui são pessoas mais idosas. Que tem casa grande. O que eles querem? Vender a casa e morar num imóvel menor. Isso daí é um tipo de público que você tem. Tá bom? Gente, é isso. Eu sou o Blade. Conectando os melhores imóveis com os melhores clientes. Tamo junto. Tchau, tchau.